E aí, pessoal? Beleza? Bom, o assunto que eu tenho aqui pra trazer hoje pra vocês não é do meu agrado, porque é sobre furo de roteiro. E eu, como fã de Dragon Ball, eu odeio admitir que a franquia tem falhas. Isso me causa um mal-estar, né? Assim, existem muitos erros que eu vejo as pessoas apontando, erros, entre aspas, mas assim, vários desses erros eu já consegui achar justificativas muito plausíveis. Só que, infelizmente, o que eu vou trazer hoje aqui pra vocês são dois furos de roteiro que são injustificáveis. Infelizmente, pra minha infelicidade. Agora, se vocês tiverem uma resposta, eu vou ficar muito contente. Eu, como fã de Dragon Ball, vou ficar muito contente. Beleza? Então, vamos lá. Em Dragon Ball GT, Baby conseguiu ficar com as esferas do dragão, as Black Stars. Aqui estão as esferas do dragão, Sr. Baby. Finalmente, eu me vinguei desse saiyajin nojento. E agora eu possuo o corpo mais poderoso do... E ele fez um pedido. Ele pediu para reconstruir o seu planeta natal. O planeta plant, também conhecido como planeta sufuro. O próprio Baby usou os dois termos. E o planeta, aí que está a questão. Aí que está a questão. O planeta foi reconstruído do lado do planeta Terra. E todos nós sabemos a grande distância desse planeta, antigamente, quando ele ainda existia. A grande distância que tinha entre a Terra e o planeta plant. Que, anos depois, virou o planeta Vedita. Para quem não sabe, o planeta plant é o nome antigo do planeta Vedita. Depois que os saiyajins invadiram o planeta, passou a se chamar Planeta Vedita. Erro gravíssimo e injustificável. Vocês não acham? Segundo erro, que também envolve o planeta plant. Depois o Baby levou todos os terráqueos para o seu planeta natal. Depois que ele foi reconstruído, ele levou todo mundo para lá. Todos os terráqueos, assim, os que deram tempo de ser transportados para lá. Porque, na verdade, não foram todos, né? Uma pequena correção aqui. Mas o que acontece é o seguinte. A pergunta é, como que os terráqueos conseguiam andar livremente pelo planeta plant? Terráqueos, qualquer animal do planeta Terra que foi transportado para lá. Como eles conseguiam? Porque todos nós sabemos. E o próprio Senhor Kaiô disse que a gravidade do planeta onde habitavam os saiyajins era dez vezes maior do que a da Terra. Assim como a do planeta do Senhor Kaiô. E o Goku, com aquela grande dificuldade para dominar aquela gravidade, né? E o Goku já tinha um certo poder. Ele já era um cara forte, né? Bem treinado, enfim. Só que ele nunca tinha treinado naquelas condições. Então, tirando quando ele entrou um pouquinho na sala do templo. Isso antes, que ele mesmo disse em Dragon Ball Z, né? Mas ele teve uma pequena experiência na sala do templo. Lá no templo de Kami-sama. Quando ele treinou com o Kami-sama, ainda quando ele era garoto. Poucos sabem disso, mas foi dito por ele. Então, assim, o que acontece? Vamos voltar ao ponto. Isso é um grande furo de roteiro. Os terráqueos conseguirem se locomover livremente no planeta Planck. Então, assim, foi só um vídeo para trazer esses dois furos de roteiro de Dragon Ball GT, tá? Assim, eu sei que muita gente fala dos erros de Dragon Ball GT, assim. Mas muitos eu consegui justificar. Agora, esses dois, né? Não dá. Mas, assim, volto a falar. Se vocês tiverem uma resposta para me dar, deixe aí nos comentários, tá? Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Para vocês sempre estar vendo aí informações super legais de Dragon Ball. Um conteúdo bem interessante, tá? Deixe seu like, tá bom? Muito obrigado aí por assistirem o vídeo. Um abraço. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal.